E aí galera, sejam bem-vindos, aqui é o Procops, galera, hoje a build tá, é novamente o Arrasa Corações, só que, tá, é uma variação com proteção balística, tá, é a Arrasa Corações, é, eu postei aí, alguns dias atrás aí, a versão DPS, agora é a versão tanque, com 4 peças de proteção balística, ainda se consigo causar 1 milhão de dano, tá, 1 milhão de dano com 4 peças de proteção, é, essa build aqui é a mesma coisa que a outra no quesito versão, tá, eu consigo ter duas variações, não, quesito variação, quer dizer, eu consigo ter duas variações aqui, uma full, tá, uma full dano, mas assim, full dano que eu digo sem sobrevivência, uma sem sobrevivência, tá, com 4 peças de proteção, mas sem sobrevivência, tá, ou seja, sem nada pra me curar, e uma versão que me cure, tá, que é com a lembrancinha, vou mostrar pra vocês a gameplay, eu, eu tava, essa gameplay, todas as gameplay que vocês vão ver aí, vão ser da versão, tá, sem sobrevivência, eu não estou usando a lembrancinha, como vocês vão ver lá, que não vai tá, né, dropando o troféu, então bora pra gameplay. Transmissão inimiga captada, A gente precisa de apoio. Porra, flanquearam a gente. Prova à vista. A gente precisa de apoio. Fica longe! Vamos lá. 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 milhão de dano é um milhão de crítico é acertando a cabeça do inimigo as habilidades a mesma coisa da outra eu tô usando o escudo tá ele tá tier 5 por causa das cinco peças e o técnico tá dia 5 e uma isca né que geralmente quando eu tô close combat e eu tô vendo que eu tô tomando muito tiro eu jogar esse que cor né ou joga isca e me posiciono melhor então isca e escudo cruzado para poder meter a sub EA 12 é nos atributos os atributos eu tô com 53 de chance para mim chegou na casa dos 50 tá ótimo 60 é o perfeito tá 60 é o perfeito mas chegou nos 50 tá ótimo 150 de chance e 160 de crítico tá tá perfeito aí esse essa chance e esse crítico então tá aí os atributos e é essa galera será build de close combat com a fúria ou com arrasa corações tá nova build aí tá do novo sete novo dia sete aí do jogo arrasa corações close combat então é isso aí galera muito obrigado tá não esqueça de deixar o like não esquece de se inscrever eu vou ficando por aqui e valeu e vamos lá e vamos lá é e estamos tezem e A CIDADE NO BRASIL